O DJ é o criminoso que vai foder minha xota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta Eu que eu tô cheia de maldade Brotei na base pra tritar Sei que eu tô tá na intenção De foder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca O DJ é o criminoso que vai foder minha xota Bota, soca Bota, soca Bota, soca Bota, soca Bota, soca Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra tritar Sei que eu tô tá na intenção De foder a noite inteira Bota, soca Tudo na minha buceta Então bota Tudo na minha buceta Tudo na minha buceta Te faz avisando que o bagulho é sério Eu gosto de bandido Só de bovidão Desses que troca tiro Ico na cartão Tatuagem nas costas Tô peito e na mão Carado safado Bandido marrendo Trancado no carro No estacionamento Quero que se foda Vão me ver fudendo Você tá gostoso Você tá gostoso no mau elemento Quero que se foda Vão me ver fudendo Você tá gostoso no mau elemento Quero que se foda Vão me ver fudendo Quero que se foda Vão me ver fudendo Mas depois vem E saca Compensa essa pira De presente te dou cozinho Depois faço uma chupeta Bota na minha buceta Bota na minha buceta Então bota na minha buceta Bota na minha buceta Então bota na minha buceta Bota na minha buceta JJJS Bota na minha buceta Bota na minha buceta